Neste canal Talk Flow, ele é feito por um fã, a gente aprecia o serviço dele. Como faz pra você ajudar a gente? Você, na verdade, pode se ajudar virando membro da gente. Caralho! O que você ganha? Desconto na loja que logo mais vai vir em produtos exclusivos. O que mais você ganha? Você ganha acesso aos nossos concursos de sortes. O Iago Gomes mandou primeiramente agradecer pela referência que esse ídolo é com suas letras e como pessoa. Didier Iago Gomes? É, Iago Gomes. Deixa eu ver aqui. Igor, pergunta pro Orochi se ele mantém contato com a rapaziada do Tank, o Johnny, o Nego Drama, etc. Acompanho desde as antigas mesmo. Salve pra Belém. Tu é o melhor de todos. Salve pra Belém. Salve aí, Belém. Sem palavras. Todas as vezes que nós fomos lá, fomos bem recebidos. A rapaziada de lá vibra firme. Tá ligado? E porra... Os amigos do Tank, eu não falo... Hoje em dia não é a mesma... Eu amo eles da mesma maneira. Não sei se você consegue entender. Eu amo todos eles da mesma forma. Eu amo o Johnny, amo o Nego Drama, o Samurai. Todos os amigos que sofreram ali comigo, tá ligado? Espero um dia ainda poder fazer algo pra retribuir. Entendeu? Por mais que, pô, o Nego tenha criado muitas desavenças, eu e o Johnny, pô, nós sempre fomos melhores amigos desde o início, tá ligado? É porque na vida tem momentos que a gente acaba se confundindo, tá ligado, mano? Tem momento que a gente, pô, acha que é um bagulho, na verdade é outro bagulho. Tem momento que a gente quer parra e depois a gente amadurece e vê que não tem necessidade. É tudo tranquilidade, né, mano? Então, hoje eu tô afastado, mas não é porque eu virei as costas pra eles. É porque eu tô numa correria que tem uma porrada de prioridade, tá ligado? E, infelizmente, os amigos, tá ligado, tem que vir depois de muita coisa, tá ligado? Eu aprendi isso com o tempo, porque se eu botasse os amigos antes de tudo, eu poderia não ter porra nenhuma, tá ligado? Mas, pô, amo os moleques da mesma forma, mano. Se eu encontrar na pista hoje, é o mesmo carinho, tá ligado? Tu vai botar eles pra dentro das festas? Com certeza, filho. Qualquer festa que tiver nosso nome aí, qualquer cria, pô, nunca foi diferente, filho. Sempre esquece. Vai lá, se inscreve no Talk Flow agora.